Olá, eu sou Vera Gondim, sou terapeuta floral há mais de 22 anos e professora credenciada pela Australian Bush Flower Essences no Brasil há mais de 16 anos. Hoje eu estou aqui para falar sobre dois transtornos muito comuns na nossa realidade, a ansiedade e a depressão. Vamos falar primeiro da ansiedade, que é um transtorno muito comum que a gente vê hoje em dia. A pessoa fica tomada por um excesso de preocupação, um excesso de expectativa quanto alguma coisa vir a acontecer no futuro. Nós costumamos dizer que na melancolia a pessoa está repleta do passado. Na ansiedade ela está repleta do futuro e ela não está vivendo no momento presente. Esse futuro pode ser uma coisa que ela queira muito, aí ela está impaciente para que isso chegue logo, ou pode ser alguma coisa que ela teme que aconteça e para a qual ela tem as projeções de pensamento mais negativas possíveis. Então ela teme que venha a acontecer. Vários fatores hoje em dia contribuem para essa crise de depressão generalizada que a gente vê por aí. A nossa própria vida agitada, a vida moderna que a gente leva hoje, o acesso à informação em tempo real, quase que 24 horas por dia a gente está conectado, o excesso do uso de tecnologias modernas que a gente sabe que aceleram muito o nosso campo mental e também a aceleração da vida, das atitudes, das nossas atividades, que trazem um senso de urgência cada vez maior. Semana passada, atendendo uma adolescente, ela dizia para mim, eu às vezes já estou quase dormindo, mas se eu ouço a musiquinha do WhatsApp, eu não aguento, eu não resisto, eu tenho que me levantar e ver que informação é aquela, que mensagem é aquela e nunca é nada muito importante. A gente vê que a ansiedade está ligada a uma preocupação que é mais contínua, ela é mais permanente, não é relativa a algo que aconteceu pontualmente num determinado momento. Ela é uma condição mais continuada, ela está ligada à forma como a pessoa, como a mente da pessoa elabora os acontecimentos e lida com esses acontecimentos, a forma como ela reage aos estímulos. Então, essa pessoa acaba ficando muito agitada mentalmente, emocionalmente e muitas vezes fisicamente também. A ansiedade traz vários sintomas físicos, como taquecardia, a respiração mais ofegante, a sudorese. Muitas vezes, pais preocupados acabam criando crianças preocupadas, em alerta e essas crianças acabam depois desenvolvendo uma ansiedade, porque como os pais estão sempre muito preocupados, a mensagem que eles passam para ela é de que existe no ar algum perigo e essas crianças acabam ficando sempre em alerta. Pode também ter a ver com alguma condição repentina que aconteceu, assim, mais traumática, num período passado. Por exemplo, duas irmãs, minhas clientes, elas estavam em criança, brincando na sala, rindo, se divertindo, num momento muito lúdico. De repente, uma delas vai ao banheiro e encontra a avó caída morta no chão. A avó foi ao banheiro, caiu, bateu a cabeça, ninguém ouviu. Então, elas passaram de um momento muito agradável para um momento de choque. O que aconteceu aí? Elas ficaram com uma sensação interior, sempre que estão bem, de que algo muito ruim pode estar na iminência de acontecer. E aí, essas crianças acabam virando adultos, ansiosos, generalizados, que quando nós descobrimos o que houve e trabalhamos isso, elas ficaram liberadas da ansiedade. Eu vou dar a dica de algumas essências, primeiro do sistema BAH, depois do sistema da Austrália, que podem ajudar as pessoas que sofrem de ansiedade. Em primeiro lugar, a essência Aspen ajuda muito a reduzir uma ansiedade difusa, que tem um medo de pano de fundo. A Sweet Chestnut é uma essência para quem sofre de angústia, para a pessoa encontrar a luz no fim do túnel. A White Chestnut pode trazer a paz mental quando a pessoa está muito ansiosa e aquele tema não sai da sua mente. A Cherry Plum ajuda também a ter um certo controle sobre si, sobre as suas emoções e sobre os seus pensamentos. A Impatience é para aquela pessoa que está muito impaciente, querendo que chegue logo aquela condição ou aquela situação, ou que não pode esperar com medo, está com receio e não pode esperar que é que se resolva logo isso. A Vervem traz um certo relaxamento a essa pessoa. A Mimulus vai trabalhar um medo mais tangível que a pessoa possa ter, como o pano de fundo. E a Star of Bethlehem vai ajudar numa situação mais traumática que possa ter desencadeado esse quadro de ansiedade. Em termos dos florais da Austrália, bom, eu não mencionei aqui o Rescue de bar, que a fórmula de emergência sempre é muito boa para isso. E o Emergency da Austrália também. A Dog Rose australiana vai trabalhar a ansiedade e esse medo do que possa acontecer. A Dog Rose of the White Forces vai ajudar a pessoa a ter um certo controle sobre as suas emoções e até sobre os seus pensamentos de alguma forma. A Crow Air vai trazer relaxamento e centramento e vai também trazer um equilíbrio para essa pessoa. A Black Eyed Susan vai ajudar a reduzir o ritmo, vai trazer um pouco de paciência, o que evita que a pessoa fique estressada com tanta ansiedade. A Borônia vai trazer a paz mental, a essa mente repetitiva que só consegue pensar nessa situação. A Fringed Violet vai ajudar liberando a sensação traumática que alguma situação possa ter trazido e que possa ter desencadeado essa ansiedade. A Macro Carpa ajuda a Macro Carpa ajuda a repor a energia da pessoa muito ansiosa, que fica durante muito tempo em estado de alerta e acaba sobrecarregando as suas glândulas adrenais. A Bustiaires vai ajudar aquela pessoa que tem a sensação difusa de que algo muito ruim possa acontecer. Ela trabalha o medo da morte, mas também trabalha essa sensação difusa de, como o exemplo que eu dei, de que estava tudo muito bem e de repente a pessoa tem aquela opressão de algo que esteja na iminência de acontecer. A Gray Spider Flower trabalha essa ansiedade quando ela evolui para um pânico. Quando ela começa a evoluir para um pânico, é a essência que vai ajudar muito. E eu quero falar aqui também da Uaratá, que é uma essência que nos ajuda a enfrentar qualquer medo que nós possamos ter. Ela não é específica para medo, mas é uma essência que traz todas as nossas reservas de força e de coragem. É uma essência até para sobrevivência mesmo, quando se está numa condição difícil. se dá até para suicida, porque ela faz com que a pessoa faça contato com toda a sua reserva de coragem e de força para superar qualquer desafio que possa acontecer em sua vida. A depressão é a grande doença do século XXI, porque nós estamos vivendo num mundo em que estão ocorrendo muitas mudanças. Mudanças de valores, mudanças de paradigma e a depressão é um quadro emocional em que a pessoa perde completamente o sentido da sua vida. Ela não se acha mais no meio dessa mudança e é uma pessoa que está totalmente desconectada do seu poder pessoal, da força do seu eu. Ela está fora do seu propósito de vida, então ela sente melancolia, ela sente desânimo, ela sente apatia, ela acha que nunca, aquilo nunca vai passar, não tem alegria, não tem ânimo para fazer suas atividades, ela se ausenta da vida. Ou ela dorme muito pouco, não consegue dormir, ou ela dorme demais, que é uma maneira de não estar presente na sua própria vida. Ela não vê positividade alguma, os pensamentos são negativos, ela vislumbra coisas ruins como acontecimentos futuros, ela não vê nenhuma possibilidade, ela está vestindo um óculos de lentes negras. A depressão no homem, ela pode se manifestar de uma forma diferente da mulher. Muitas vezes o homem deprimido, ele fica mais agressivo, mais irritado e a mulher já pende mais para a apatia, para o desânimo e para a falta de entusiasmo. Dentro do sistema BAR, existe uma dupla fantástica para ajudar as pessoas depressivas. As essências Gensian e Gorse, usadas juntas, elas vão tirar essa sensação de depressão, de fracasso, vão trazer esperança, força para a pessoa lutar, para superar, para ir adiante. A Gorse é uma essência amarela, uma flor amarela e ela traz essa característica da luminosidade para quem está depressivo. E a Mustard também, quem já viu um campo de mostarda, sabe da luminosidade que eu estou falando. Ela vai trazer uma luminosidade muito grande, vai trazer a energia do amarelo para quem está triste. Ela trabalha a tristeza e vai trazer essa energia do amarelo, da positividade, da luz para quem está deprimido. Quem está deprimido gosta de ficar num quarto escuro e a Mustard vai trazer essa luz. A White Rose traz alegria, entusiasmo, vontade de viver a essa pessoa. A Willow vai tirar a pessoa dessa autocomiseração, fazendo com que ela assuma a responsabilidade por si mesma, pela sua própria cura e vai limpar essa negatividade característica da pessoa deprimida. A White Chestnut vai fazer uma limpeza mental, vai limpar os padrões negativos de pensamento dessa pessoa que só fica pensando em coisas pessimistas. A Hornbeam pode trazer a energia que a pessoa precisa para acordar e se levantar de manhã, para ir para a vida, não ficar deitada o dia inteiro. A White Oat vai trazer um novo propósito de vida para essa pessoa, um novo motivo para que ela possa se levantar toda manhã e despertar para a vida. E a Cherry Plum vai trazer um controle se há um risco de suicídio, se a pessoa tem uma tendência a perder um pouco a cabeça, vai trazê-la de volta para o seu controle. Mas sempre, nesse tipo de caso, a gente não pode deixar de solicitar ao cliente que tenha um acompanhamento psiquiátrico. Em termos de duas essências da Austrália, nós temos também uma dupla fantástica. A Tall Yellow Top é uma essência amarela que traz luz, que faz com que a pessoa se abra para a vida. É o grande antidepressivo do sistema. Junto com a Waratá, que eu mencionei há pouco, que traz toda a nossa reserva de força e de coragem para lidar com qualquer adversidade. Ela é a essência indicada para a noite escura da alma, inclusive a essência que a gente dá quando alguém tem tendência a suicida. A Five Corners vai trazer a força do eu, vai ajudar a levantar essa autoestima para que a pessoa possa confiar em si mesma e a sua capacidade de superar a adversidade. A Pink Flannel Flower é uma essência muito importante também, porque ela é a lente cor-de-rosa. Ela vai ajudar com que a pessoa vista os óculos cor-de-rosa para poder enxergar a vida a partir de uma outra perspectiva. E vai ajudá-la a ter gratidão por tudo que ela já tem, mudando completamente a ótica dessa pessoa enxergar a sua situação atual. A Banksia Robor é uma essência que vai trazer a energia e o entusiasmo que a pessoa precisa quando ela está depressiva. A Silver Princess vai ajudar a pessoa a se afinar, a se alinhar com o seu propósito de alma, com a sua missão de alma, para trazer essa missão de alma para a vida que ela está levando atualmente. A Borônia vai ajudar a acalmar essa mente agitada, esse corpo mental vai fazer com que a mente se acalme e vai tirar esses pensamentos circulares negativos que ficam rodando na mente de uma pessoa depressiva. E a Estúdio da Zerpi é a grande essência para uma tristeza profunda. Ela ajuda a pessoa a sair desse padrão de tristeza. Essas são as essências que podem ajudar as pessoas ansiosas e depressivas. Eu espero que seja de boa utilidade para vocês. Se você gostou dessa dica de hoje, deixe aqui o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazê-lo agora. E aperte o sininho para ser avisado das novidades que aparecem toda semana nesse canal. Não deixe de nos seguir no Facebook e no Instagram. E na próxima semana, nós estaremos juntos novamente com mais uma dica para você. Até lá!